E aí pessoal, beleza? Iralto Barbosa, canal Investicard, cheguei mais depressa do que um Pix pra falar pra vocês sobre o meu terceiro aumento de limite no C6 Bank, tá bom? Antes de começarmos o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal. É, inscreva no canal aí, ative o sininho pra receber sempre nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo, assunto que a gente trouxe aqui nesse canal. No dia de ontem, dia 2 de setembro de 2021, o C6, pessoal, andou aumentando o limite de muitas pessoas. Eu vi muita gente comentando sobre isso, no entanto, não vou falar de ninguém, vou falar de mim porque recebi o meu terceiro aumento de limite por parte do C6. Eu tô aqui com o cartão do C6 e eu anotei aqui a minha progressão no C6. Vou anotando, vou acompanhando, porque esse é um dos maiores objetivos nosso, trazer vídeos aqui mostrando, relatando como é que as coisas têm acontecido pra ver se a gente consegue entender esse sistema bancário que é tão doido, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, ontem, dia 2 de setembro, por volta das 3 horas, 3 e 11 da tarde, eu estava editando o vídeo onde eu falo sobre o CDB do C6 que sumiu. De repente, caiu uma notificação, vou colocar pra vocês aí, a notificação está aparecendo aí, dizendo o seguinte, seu limite de crédito aumentou às 15 e 11. No entanto, eu entrei no aplicativo, eu fiz até um vídeo, né? Eu quis fazer um vídeo de surpresa, assim, na hora, assim, gravando na hora, só que quando eu entrei no aplicativo não apareceu nada, nada, nada. Eu pude entender que era um bug. Foi quando eu entrei em contato com o chat, o chat não saiu do chatbot, eu coloquei tudo que é palavra no chat e ele não me passou pro especialista. Eu coloquei aplicativo, coloquei erro, coloquei tudo que vocês imaginarem. Não deu, não. Aí eu deixei pra um canto. Já era umas 19 horas da noite ou mais do que isso, eu entrei no aplicativo e apareceu a opção de fazer o ajuste de limite, tá ok? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui neste vídeo na tela. Eu vou colocar o aplicativo na tela pra gente fazer aqui o ajuste de limite, todos nós juntos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha progressão no C6 Bank, tá bom? Então, vamos lá. Se eu esperar abrir aqui... Vamos colocar a nossa biometria aqui. O aplicativo do C6 também mudou, né pessoal? Tá todo diferente, então, todo pretão, diferente. Gente, aqui nós já estamos na página principal aqui do aplicativo. Na versão anterior, quando você tinha aumento de limite, aparecia aqui, ó. Tá vendo? Só que não está aparecendo aqui. Aí eu procurei de todas as formas e não achei essa opção de aumento de limite que eu recebi às 15 horas e 11 minutos. Depois das 19h30, eu vim aqui, ó, nesse sininho. Eu cliquei nesse sininho e já apareceu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Às 18h56, foi disponibilizado, pessoal. 18h56, seu limite de crédito aumentou. No entanto, a notificação chegou pra mim às 15 horas e 11 minutos. Quando eu procurei, não tinha nada. O máximo que aparecia aqui era até segunda-feira, dia 30 de agosto. Volte ao app e invista. Só isso, não tinha mais nada. Beleza? Então, já é possível, sim, ajustar o meu limite. Eu vou mostrar pra vocês que dessa vez foi um limite, mas que dobrou. Tá ok? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Aqui, pessoal. Perceba que o meu limite atual é 900 reais. Eu posso fazer um ajuste aqui agora pra 2.400 reais. Então, eu posso clicar aqui em salvar e continuar. Pronto. Colocando aí, limites configurados com sucesso. Em minutos, seu limite de crédito será atualizado. Você pode voltar a gerenciar sempre que quiser. Tá bom, pessoal? Então, se eu voltar lá pra página principal e clicar aqui na opção de cartões, já aparece pra mim aqui, ó. Ainda não tá aparecendo. Conforme eles falaram, tem que esperar alguns minutos. Enfim. Segundo o próprio C6, vai demorar alguns minutos. Eu já gastei 207,20 desse limite. E vou explicar pra vocês algumas coisinhas. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. O meu limite atual era 900. Aí, eu fiz uma anotação aqui no meu caderninho. Eu fiz uma anotação aqui. Eu fui aprovado, pessoal, no C6, no dia 17 de março de 2021. Tá ok? Com limite de 500. 17 de março. O primeiro limite, ele veio, onde foi ampliado aí de 500 pra 700 no dia 9 de junho. Perceba que, de 17 de março pra 9 de junho, a gente teve aí quase três meses pra vir o primeiro aumento, né? E o segundo aumento vem no dia 5 de agosto. Ou seja, cerca de 26 dias depois do primeiro, né? Onde eu saí de 700 pra 900. E o terceiro aumento, que é este, eu vou colocar aqui dia 3, porque eu tô fazendo hoje... É, eu tô fazendo hoje o ajuste dia 3, mas na realidade o aumento veio dia 2. Então, do dia 5 de agosto pro dia 2 de setembro, a gente vai ter aí o quê? Diferença de 3 dias, 27 dias. Então, perceba aí que, de uns tempos pra cá, ele tá aumentando meu limite a cada 30 dias. Vou arredondar, a cada 30 dias, C6 tá aumentando meu limite. Ou seja, aprovado com 500 em 17 de março. O primeiro aumento de limite veio em 9 de junho, né? Pra 700. O segundo aumento de limite veio em 5 de agosto, de 700 pra 900. E o terceiro aumento veio para o dia 2 de setembro, de 900 pra 2.400 reais. Tá ruim? Não tá ruim, tá bom. Pra mim, né? Agora, pra muitas outras pessoas que não recebem aumento de forma alguma, é um pouco mais complicado. Por quê, pessoal? Ontem também eu ouvi muitos relatos de muitas pessoas que receberam aí aumentos de limites, né? Aumentos até significativos. Não é o super aumentos, né? Acredito que essa questão aí de super aumentos é muito relativa. Depende muito de cada pessoa. Varia muito de cada CPF. Mas, no dia de ontem, dia 2, o C6 aumentou muitos limites aí. 300 pra 900, 300 pra 600, de 50 pra 130 e assim sucessivamente. Tá ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu trazendo pra vocês aqui tudo acerca do meu terceiro aumento no C6 Bank. Um aumento significativo. Agora, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu não ando utilizando esse cartão, pessoal. Pra mim, na realidade, hoje o C6, ele é... Ele é o último cartão que eu utilizo. Último recurso. E há meses que não dá nem pra chegar nele. Por quê? Porque eu tenho muitos cartões. Então, eu utilizo lá a Tampess. Eu utilizo o Azul. Agora, eu tenho o Banco Inter com 3,500. Também tenho o Trig com 3. Então, o C6, eu deixei de utilizar ele. E eu percebi que depois que eu deixei de utilizar ele, ele começou a aumentar significativamente. Irão desses 200 e tarará que você gastou aí. Simples. Eu expliquei no vídeo anterior. Só pra você assistir, deixar no card. Que eu fui em determinado estabelecimento. Esqueci os demais cartões. Quando eu cheguei lá, que eu abri minha carteira, só tinha um do C6. Então, foi o jeito de utilizar ele. Tá ok? Mas, pra falar a verdade, já tinha um tempo que eu não utilizava. Não ando utilizando esse cartão aqui. Não uso nem um terço do limite que tem nele. Eu não utilizo. Tá ok? Porque o meu limite anterior era 900. Pra mim, utilizar um terço, eu precisaria utilizar 300. Eu usei 208, 207. Alguma coisa assim. Então, pra você que tem limite baixo, eu aconselho você deixar um pouquinho engavetado. Porque não tem anuidade mesmo, pessoal. Não tem anuidade mesmo, entendeu? Então, não faz diferença você não utilizar. É claro que, se você só tem ele, o importante é você utilizar. Porque, essa dica que eu tô te dando, vai fazer com que você ganhe aumento? Talvez sim, talvez não. É relativo. A instituição, quando tem que te dar aumento, ela te dá, pessoal. Não tem essa fuleiragem de ficar querendo dizer o que foi que fez, o que foi que não fez, não. Quando eles têm de dar, eles dão. Quando eles não têm de dar, eles não dão. Perceba que, desde o primeiro aumento pra cá, demorou. Dar aprovação pro primeiro aumento, que foi no dia 9 de junho. Mas, do primeiro aumento pra cá, eles sempre têm me dado aumento a cada 30 dias. Eu tô arredondando pra 30, mas é uma média de 26, 27, 28 dias. Não dá nem 30 direito, tá ok? Então, eu vou ficar observando sempre isso aqui. Vou esperar aí, sei lá, a primeira semana de outubro, pra ver se a gente consegue aí, estar ampliando esses aumentos de limite. Ou se agora que chegou na casa dos 2,4, ele vai estagnar, tá bom? Então, isso é muito importante também. É muito importante você estar mantendo sempre seus pagamentos em dias. Do C6 também. De todos os cartões que você tiver, pessoal. Mantenha seus pagamentos em dia. Porque a maior dica que eu te dou é, seja um bom pagador. O resto é só consequência do ato de bom pagador que você tem. Não se importe com Serasa, não se importe com Escola, não se importe com nada. Seja um bom pagador, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. A cada um de vocês que tem nos assistido, tá bom? Eu quero mandar aqui os meus abraços especiais aqui pro Pastor Jailton Alves, lá no Achichá, no Estado de Tocantins. Quero mandar aqui também um abraço especial pro Sandro Martins Den, lá na Chapara Diamantina, em Minas Gerais. Quero mandar um beijo aqui para a Lana Moreno. Ela pediu pra eu mandar um beijo. Um beijo pra Lana Moreno, lá em Bebedouro, São Paulo. Um abraço especial também pro Hermes Luiz, lá em Caldas do Jorro, Bahia. Temos mais aqui, pessoal. Quero mandar também um abraço especial pra Adriana Silva, em Sorocaba, São Paulo. Eu quero mandar um abraço especial pra Maia Gomes, Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço especial pra Laura, em Altamira, no Estado do Pará. Quero mandar também um abraço especial pro Marcos Vinícius, assistindo a gente em Brasília. E pro Apóstolo Rubens, lá no Norte do Brasil, lá em Manaus. Um abraço pra todos vocês. Muito obrigado. Quero deixar também essa imagem aqui, pessoal. Agradecendo pelos 25K que a gente completou. Sou muito grato de coração, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, fui. Um beijo, um cheiro. E volto depois trazendo mais notícias e novidades pra vocês. Fui! Tchau, tchau.